Se encarar esse frio aí já não está fácil para quem está dentro de casa com roupas quentes e cobertas? Imagina para quem não tem. Aquecer o inverno de quem precisa, este é o propósito da campanha do Agasalho que a RIC TV faz todos os anos. E você inclusive pode ajudar. Com certeza você tem aí uma peça de roupa, um cobertor, um calçado, faz a sua doação. Ontem, por exemplo, foi feita uma entrega na cidade de Biguaçu. Dona Custódia não quer saber de frio nesse inverno, por isso veio garantir algumas peças de roupas para se aquecer. Peguei uma mantinha e umas blusinhas. Muito frio. Tem feito bastante frio, né? Isso vai ajudar bastante? Vai. Andréia também veio receber as doações e conseguiu muitas peças para a filha. Bastante peças aí, está ajudando muito a comunidade também. Se o frio chegou, a campanha do Agasalho veio para ajudar a aquecer os moradores aqui da comunidade do Jardim Carandaí, em Biguaçu. São mais de 19 mil peças de roupas masculinas, femininas, para criança também. Tudo para atender as mais de 200 famílias aqui do bairro. Cada pessoa levou para casa até 5 peças de roupas e calçados. Toda a ação contou com a ajuda de voluntários da LBV. São mais de 200 famílias que são atendidas aqui. Elas participam de todos os programas da LBV e esse é um momento ímpar, um momento de parceria. Não só para aquecer quem está com frio, mas aquece os corações. Porque faz o exercício da solidariedade com que pessoas doam e pessoas sejam aquecidas. Além das roupas doadas nos postos de coleta da campanha do Agasalho, algumas crianças da comunidade também foram presenteadas com agasalhos do Figueirense Futebol Clube no projeto Furacão do Bem. Fico feliz de poder estar participando desse momento junto com a RIC, essa parceria que está dando certo. E a gente procura fazer o melhor pela comunidade. Está vendo a alegria das crianças recebendo os agasalhos. E o importante é isso, a gente tem que se unir para que a gente possa ajudar os mais necessitados. Esquentar um pouquinho esse frio que está tão intenso, né? Exatamente, eu acho que o pouco que a gente pode fazer já aquece o coração de todas essas crianças aí. Então, você faz a sua parte também, né? Sábado agora, por exemplo, uma equipe do bairro da Agronômica, liderada pelo Jefferson, vai estar entregando também agasalhos, cobertores, roupas para os necessitados aqui na Agronômica. Em vários pontos da cidade, o Grupo RIC tem coletas para você também fazer a sua parte e aquecer o próximo.